E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho, sou professor de educação física formado na Universidade Federal do Ceará e também aqui formado em Toronto, Canadá, em Fitness and Health Promotion, sou professor de educação física aqui também tenho trabalhado ao longo dos anos com centenas de clientes na minha consultoria online tenho ajudado centenas de pessoas a adquirirem o melhor shape da maneira mais agradável possível vou revelar todos os segredos, se inscreva aí no meu webinário, várias datas aí disponíveis pra você e nele eu vou tocar sobre tópicos sobre arrumei de 3 em 3 horas e treinar 2 horas por dia 6 vezes por semana na academia não dá certo a mentira sobre o High Intensity Table Training, se você era como eu, está estagnado há vários anos sem conseguir saber o que você está fazendo errado, fazendo aeróbico todo dia o que você está tomando para redução de gordura também não está funcionando o que é que você não está conseguindo resultados, os segredos, como é que você finalmente vai conseguir reduzir o seu percentual de gordura isso tudo eu vou responder no webinário, então se inscreve lá, completamente gratuito vou responder as suas perguntas também, e é isso aí galera, a gente se vê lá, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí